Olá, o especial verão desta semana é dedicado às gestantes. Quem participa conosco é a nutricionista Roberta Soriano, que dá dicas importantes de alimentação, principalmente nestes dias de calor, dando ênfase à hidratação com bastante água, sucos naturais e água de coco. A gestação é um período muito especial para a mulher e nessa fase ocorrem várias dúvidas. Principalmente em relação à alimentação. Eu sempre indico que as gestantes consumam uma alimentação variada, equilibrada com todos os nutrientes, como carboidratos, proteínas, gorduras. Não fiquem muitas horas sem se alimentar, devem evitar esse jejum prolongado, porque isso não faz bem nem para elas, nem para o bebê. Qual que é um ganho de peso ideal? Muitas mulheres acabam ganhando muito peso durante a gestação e podem comprometer a saúde do bebê e vão ter mais dificuldade para retornar ao seu peso original. Um ganho de peso ideal nessa fase é de 9 a 12 quilos. Depois não vão comprometer esse retorno, vão ter muita dificuldade. O que eu também sempre acabo indicando é, logo que descobrirem a gravidez, quem não planejou a gravidez e acabou descobrindo que estava grávida, procure o seu médico o mais rápido possível para iniciar uma suplementação, principalmente com ácido fólico, que é uma vitamina muito importante para a formação do tubo neural, que depois vai se desenvolver nos neurônios da criança. Esse fechamento é muito importante no primeiro trimestre. Então, por isso, logo de sobrinha e gravidez, procurem o seu médico mais rapidamente. Voltando um pouquinho a falar da alimentação, os carboidratos, como os pães, massas, arroz, batatas, são necessários para a energia, tanto a energia da mãe quanto do bebê. As proteínas, como as carnes, leite, queijos e ovos, vão fazer toda a formação de massa muscular, que é muito importante também. Já as gorduras não devem ser descartadas, porque elas são importantes para a formação de hormônios, principalmente o ômega 3, que a gente tanto escuta falar. Estão presentes nos peixes e nas oleaginosas também. Consumir, no mínimo, 2 litros de líquidos, líquidos em geral, mas sempre dando preferência para a água, água de coco, suco de fruta, evitar refrigerantes e outras bebidas gasosas. Bebida alcoólica nem se fala, acho que é contraindicado mesmo. Receitinhas, eu falo, misturar bastante frutas diferentes, evitar usar açúcar nesses sucos de frutas também, para que seja simplesmente um suco de fruta com pouco valor calórico e bastante vitaminas, nada açucarado. Espero que tenham gostado. E nas próximas semanas, a nutricionista Roberta participa aqui com a gente, dando algumas receitas de saladas, sobremesas e sucos. E não deixem de conferir mais notícias em bocnews.com.br Em destaque, nesta semana, dicas de como recuperar a pele após o excesso de exposição solar. Acesse nosso canal do YouTube e uma ótima semana!